Fala rapaziada, tudo bem? Estou com uma mega caixa aqui, maior que eu praticamente, que é o hit do momento. Porém, antes da gente chegar nessa história do hit do momento, Barbie e tudo mais que a gente vai ver aqui, a gente vai explicar como isso foi a venda, quanto custou e será que isso vai valorizar? Porque eu tenho algumas teorias e a gente pode conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Então, esse negócio de conteúdo aqui, ó, de carros em miniaturas, todos os dias, às 8h15 da noite, temos um encontro marcado e pra quem não me conhece, meu nome é Murujanete e eu tenho esse canal de carros em miniaturas, onde eu compartilho com vocês minhas experiências, vendas, compras de coleções, minha coleção, abertura de miniaturas, parcerias da convenção de miniaturas do Brasil, o Salão da Icast, o de Portugal, enfim. Então, se você gosta de conteúdo, já sabe, curta, compartilha, inscreva-se, roda a vinheta. Vamos abrir isso aqui, eu estou com medo. Será que chegou amassado? Então, vamos abrir junto aqui. Por que eu falei, será que chegou bem ou não? Muita gente na internet reclamando que chegou zoado. Limite era 10 por pedido. Olha que coisa mais linda, rapaziada. Bem bonito, né? Eu devia ser assim, 2, 4, 6. Limite era 10, eu acabei comprando 6. Acredito sim nesse produto, porém achei que ele estava um pouquinho salgado. São 4 miniaturas, tudo bem que são da Barbie, está em super hype, a embalagem ficou bem bacana. Eu vou abrir um aqui que eu vou pôr na minha coleção, ficou bem bacana. 30 dólares mais frete, mais imposto, ou seja, saia na casa de 40 dólares cada um. Não tem em metro, porque isso aqui é um produto exclusivo Mattel Creations, né? Está aqui o Mattel Creations, é o site onde você consegue Hot Wheels raros, exclusivos, no dia do lançamento. Esgotou, porém, diz, 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 as más línguas, as más línguas, que foram cerca de 80 a 100 mil produzidos, ok? Quem me falou isso foi uma pessoa de dentro da Mattel, para quem não sabe, semana passada nós estávamos na Mattel. E a pessoa que eu estava junto, no qual era designer disso aqui. Ele falou, ó, não posso te afirmar porque eu fiz o design, não fui eu que fiz a produção. Mas ele falou assim, rumores, que foi coisa de 80 a 100 mil. E cara, 80 a 100 mil vezes 30, caraca, foi muita grana que a Mattel levantou. No hype da Barbie. Vamos tirar essa caixa daqui, abrir. Lógico que em breve vai ter o nosso site, mgminus.com, assim como outros produtos todos os dias. Bora, bora abrir isso aqui e mostrar as Corvette. Então vamos lá, rapaziada. Está aqui, vamos abrir. E antes de eu abrir, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Peguei um Chase, cara. Peguei um premiado, ó. Ó, o normal é vir assim, ó. Vamos ver, ó, vou pôr 10 segundos aqui para vocês verem se descobrem a diferença, ó. Ó, ó. O de baixo é o correto, o de cima é o errado. Pois é. Eu comprei seis, né, que eu mostrei para vocês. Todos os cinco vieram assim. Esse aqui veio com o carro amarelo, ao contrário. Bom, para quem coleciona erro Hot Wheels, talvez. Para mim, nada importa ir à venda. Vou colocar aqui. Então, pô, o que vocês acham? Vai valorizar ou não? Quero ver a opinião de vocês. Eu acho que terá sim uma valorização, porém não alta e não num curto tempo. Por quê? Barbie está no hype, né, beleza. Teve o filme agora, nos últimos dias e tal, não sei o quê. Todo mundo indo para o cinema de rosa e tudo mais. Não assistiu o filme ainda. Fiquei com curiosidade pelo hype, não pelo tema. Tenho Barbie, tenho coleção de Barbie, né. Faz muito tempo que eu não compro uma Barbie. Mas eu tenho as da Coca-Cola, Elvis Presley, essas aí mais tematicona, né. Vamos abrir aqui. Enfim. Deixa eu abrir todos aí. Aliás, deixa eu... Peraí, faz a melça aqui, peraí. Então vamos lá limper aqui, né. Deixa eu tirar esse elastiquinho aqui. Mostrar todas as Corvettes. Se eu não estou louco, são 58, né. Será que está lá na caixa? Ela está aqui, ó. 56. Falei besteira. 1956 Corvettes. Lançou essa Corvette na linha Terrant, 2005, eu acho. Cinco ou seis. Placa vem Barbie. Como eu falei, não assisti o vídeo, o filme. Mas, pela informação que eu recebi, todas essas Corvettes aparecem no filme. E olha que curiosidade aqui, ó. Primeiro que é mó de novo, né. Porque o do Terrant, aquele Terrant 2005, que é um Corvette... Na verdade, eu acho que é um Corvette 58, não é um Corvette 56. Ele abre o capô e mostra o motor. Esse aqui já não, ó. Olha que falha. Se eles tinham um molde que abre o capô, porque... E era, tipo, vendido a um dólar, né. Que era o Terrant. Por que que este, do set da Barbie, não poderia fazer igual, né. Então, achei um erro aí fatal. Vamos ver aqui. Molde novo, né. 2022. Outro erro que eu não gostei, sendo colecionador de Hot Wheels. Tiraram a palavra Hot Wheels do logo da Hot Wheels. Olha ali, ó. Só tem o formato do logo. Não gostei, não. Pode ser mimimi, mas... Mas não gostei. Fabricado na Tailândia, ficou bonito, cara. Ficou bonito. Mesmo não sendo um fã de Corvette, ficou bonito. Esse aqui, cinza, os flames, amarelo. O branco, o banco, também tem os mesmos flames de fora. Quem? Ah, esse aqui é do quem, ó. Aquele lá tá escrito Barbie, esse aqui tá escrito quem? Ah, tá ficando interessante isso aqui, ó. A placa aqui tá escrito quem? Vamos ver o próximo aqui. O próximo tá escrito... Barbie? Acho que é. Deixa eu ver aqui, tentar ver aqui de novo. É, Barbie. Esse aqui já volta a ser Barbie. Esse azul marinho. Todos eles penão de borracha, faixa branca, rodas cromadas. E esse aqui amarelinho também vem escrito Barbie. Ou seja, a Barbie... Ou seja, a Barbie, ela dá uma zoada no quem, né, velho? Tipo, ó, a gente tem quatro carros na garagem. Um é seu, três é meu e fim de papo. Mas, enfim... É, gostei do set, né? Não tem muito o que falar. Gostei. Achei criativo. Vendeu muito, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu ver se eu tenho meu celular aqui do meu lado. Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. O cara me falou que eles vendem de 80 a 100 mil, tá? Vamos ter 80 mil. 80 mil vezes 30. Cara, os caras levantaram em cerca de uma hora 2 milhões e 400 mil dólares com esse packzinho. MG, quanto que vai valer daqui a um ano? Não sei dizer. Eu acho que daqui a um ano, 50 dólares. Aqui nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque tem um nome forte, né? Barbie já foi o produto mais vendido da Mattel. Hoje não é mais. Hoje a marca mais vendida da Mattel é a Hot Wheels, tá? Palavras dos próprios designs que eu fui lá. E também é uma informação que é pública, né? A Mattel é uma empresa pública, né? Não é uma empresa privada. Então, tá no mercado de ações. Então, essas informações são reveladas, né? Eu acho que foi super muito produzido. Eles nadaram no hype disso, sem dúvida alguma. Mas, não sei. Posso estar enganado. Gostaria de estar enganado. As quantidades que eu tenho aqui vai para o site. Eu achei bem legal. Uma coisa que o Matt Gabe falou que o package não era... A embalagem não era para ser assim. Só que a Warner, que é quem produziu o filme. O Universal. Não sei. Acho que foi o Warner. É, foi o Warner. Ele falou que eles tiveram algumas... E como eles fizeram o filme, né? E aparece coisas do filme aqui. Eles tiveram que aprovar também. Então... Não ficou 100% como a Mattel queria. Mas, enfim. Tá aí. Licenciador, né? Também tem que aprovar. E se você gostou, assim, desse vídeo, assim como eu, curta, compartilha, inscreva-se. Volta amanhã às 8h da noite. Toda semana aqui a gente tem vídeos de caça, né? Onde eu vou nas lojas, caçar pelos miniaturas. Walmart, Target, né? Essas lojas aqui nos Estados Unidos. Aberturas de caixas. Caixas assim, ó. Como produtos novos do Mattel. Conto um pouco do meu dia a dia. Conto um pouco das histórias dos clientes. Aqueles que são meus amigos que permitem eu fazer isso. Então, sei lá. Eu acho que é bem bacana aqui o meu canal. E se você acha também... Comente, né? Tô fazendo uns shorts. Comecei agora a me aventurar como customizadora ali. Tá, enfim. Tá coberto ali de coisa. Mas... Vamos ver. Dá uma olhada nos meus shorts aqui. E deixa a sua opinião. Pra ver se eu tô mandando bem na customização ou não. Tchau. Volta amanhã às 8h da noite. Tchau.